As Novas Aventuras do Chaves Fique agora com mais uma aventura da Turma do Xaveco. Episódio de hoje, mas que porcaria de furto. Repisódio de hoje. Ô, Botijão, já cheguei! Por que você não me respondeu? Eu? Você não me perguntou nada? Como não? Por isso eu falei. Botijão, já cheguei. Isso não é pergunta, é uma afirmação. Afirma... Ai, ai, vai, vai, esquece. O que você está fazendo? Nada. Pra variar. Bom, eu estava descansando. Pra variar, você não faz outra coisa. Por que o criado mudo está fora do lugar? Criado mudo? Qual? Como? Qual? O único que nós temos. Ah, já sei. Então por quê? É, e eu que vou saber, quem faz a arrumação aqui é você. Só pra te lembrar, quem faz tudo aqui sou eu. Está enganada. Eu aqui faço muitas coisas. Por exemplo? Descansar. Olha, olha aqui. E eu só não te respondo porque eu estou morrendo depressa pra ir no banheiro. Ai, meu amor. O que você está fazendo? Nada. Você não ia ao banheiro? Eu já fui. Eu tinha que levar lá pra dentro umas coisas que eu comprei, né? Como o sabonete, pasta dentifrigorífica. É dentifrícia. Bom, mas seja o que for, mas... Será que você não responde o que você está fazendo aí, ô? Aqui eu... Ah, você me perguntou por que o criado mudo estava fora do lugar. Ô, Botijão. E isso a gente já discutiu. Botijão! O quê? Está saindo um tumor na cama. Não, não pode ser. Como não? Então o que é isso? Isso. Ah, 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 é... É. É isso? É, o que é isso? É, o quê? Ah, isso. É isso. Ou isso. Deixa eu ver. Isso é... Estão batendo na porta, esse motrúfia. E eu vou ver quem é. Sim. Mas enquanto isso, você desce e descobre o que é isso. Sim, sim, querida. Agora vai, vai. Eu já vou! Ah, mamuzinha! Ah, filha das minhas estranhas. Ah, mas que coisa boa te ver, mãezinha. Mas do fundo do meu coração, você me surpreendeu. Você não imagina como eu senti falta da ausência da tua presença. Mas que inconsequência. Eu também estava com muita saudade da tua saudadeza. Por isso é que eu decidi a decisão decisiva de passar um bom tempo aqui com você. Bom, claro que não quero atrapalhar com a minha presença. Ah, claro que com certeza que pode crer que não. Você não atrapalha. Você não lembra do nosso quarto? Como? Ele é grandão. Ah, tá. E o botejão? Também. Não, eu quero saber como está o botejão. Eu já falei, muito grande. Mas não tem problema. Ele vai dormir no sofá lá da sala, né, mãe? Como das outras vezes. Tá bem, tá bem, tá bem. Só que eu quero saber é onde ele está. Onde está o botejão. O que ele está fazendo. Ah! Ele está lá tentando descobrir por que tem um tumor na cama. O que é? O tumor da cama. E por falar nisso, eu vou ver se ele já descobriu. Sabe o que era aquela salienciazinha debaixo da colcha? O que? Meus sapatos. Ah! E o que aconteceu é que eu deitei com eles e depois eu levantei. Mas eles ficaram aí, entendeu? Bem feito! E eu já não te falei pra você não deitar na cama com o sapato nos pés. Ah, mas o que... Botejão, você não imagina quem é que acabou de chegar. Não preciso nem tentar adivinhar. Nem sequer imaginar. Pelo chocalho, é a cascavel da sua mãe. O que é que você falou da minha mãe? Oh, nada. Eu acho que deve ser a sucuri da dona Cotinha ou então a jiboia da outra vizinha. Não é isso? Não é isso, não. Então qual das outras cobras está aí? Botejão! É uma daquelas que costuma bicar e comer os olhos dos maridos que não aceitam a sogra. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Botejão. Ai de você se fizer cara feia pra minha mãezinha. Ximotrúfia, vou falar só uma coisinha. Para que é que eu preciso fazer cara feia? Por acaso, a que ela tem já não é suficiente. Eu posso saber o que você está pretendendo tratar de querer insinuar, Botejão? Nada, nada, meu amor. Eu juro que vou fazer a melhor cara pra cumprimentar a sua mãezinha. Mas antes, deixa eu colocar meus sapatos, tá? Tá muito bem. Pois eu só quero ver, hein? Ximotrúfia, por favor, feche bem a porta. Eu não quero que a sua mãe veja meus sacrossantos pés desnudos. Pois sabe que você tem razão, Botejão. Porque a minha mamãezinha sempre teve muita alergia à porpeta, viu? E aí Ai, mamãezinha, eu sinto tanto em ter que te deixar aqui sozinha pra eu ir trabalhar Ora, querida, por mim não se despreocupe, eu arranjo o que fazer É, a senhora podia passear aqui pertinho o dia inteiro, tem um... Ah, olha, no meu quarto tem uma televisão e, 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 olha, dá pra senhora ver novela de tarde Ah, pode deixar, com isso eu já vou morrer de rir a tarde inteira Ô mãe, mas as novelas não são pra gente chorar? Não, não, os programas de chorar são os que... Olá, dona Grimaldolina, a senhora não sabe a alegria que eu sinto por vê-la novamente Ah, com quem ele está falando? Oh, com quem mais poderia ser se não com a senhora É, mãezinha, é! O botijão me prometeu a promessa de que hoje em diante ele vai te tratar como se a senhora fosse uma pessoa decente E desde quando eu não sou uma pessoa decente? Não, responde Ah, dona Grimaldolina, após este doce momento, sinto ter que informá-la que me toca a penosa necessidade de me privar do prazer de sua companhia para ir trabalhar Não, botijão, não, também não precisa exagerar, botijão Olha, olha, esse aí não é o saquinho de mercado com as coisas que eu trouxe e coloquei lá no banheiro? Oh sim, mas as coisas do banheiro você já deixou lá Este aqui você tinha posto no lixo e eu peguei Ué, pois foi por isso que eu te perguntei, mas... Mas o que você está fazendo com esse saquinho de mercado? É que eu aproveitei para botar umas tranqueiras aqui dentro e depois botar no depósito de lixo que tem no caminho do hotel Ah, é, tá bom, se é assim, mas... Olha, mas que estranho isso, né, botijão? Ora, querida, você já esqueceu que nós combinamos que íamos fazer o possível Para que a sua mãe pensasse que ela é uma pessoa decente Mas por que que eu vou dizer que não sei assim, mas... Mas, por outro lado, de qualquer maneira, isso está meio estranho, botijão Por que que você está saindo tão cedo se ainda falta um tempão para você entrar no teu serviço? Chimou trúfia, meu amor, acontece que você anda muito rápido Então pode sair em cima da hora Agora, agora eu não, eu ando muito devagar, você sabe disso? É, claro, também com esse peso todo que você tem Disse a anta para o burro Posso saber o que está pretendendo tratar de querer ensinar? Eu? Claro, quando você disse burro, é óbvio que estava se referindo à minha filha Mas acontece que, para mim, você... Não, não, olha, mãe, olha, espera um pouquinho, mãe E eu não acho que o botijão estava falando de mim quando ele disse a palavra burro Então, quando ele disse a palavra anta Também não Então o quê? O botijão é... Ah, é, olha, esquece, mãe É melhor a gente deixar ele trabalhar e depois a gente se fala Vai, 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 botijão, vai que eu te alcanço, vai Tá bom Até logo, dona Grimaldolina Vai, vai, vai Ah, filha O quê? É que eu coloquei a minha mala daqui para lá Dá para você levar para o quarto para mim? Ah, claro que com certeza que pode crer que sim, mamãezinha Obrigada, filha A senhora deve estar muito cansada, hein? Ih, bastante Eu acho que essa terra toda aqui deve ser da viagem, né, mãe? É, é da viagem Que peso, hein? Agora sim Xaverco, que bom que você está aqui Eu preciso de uma mãozinha Ó, pega Orga, bom de ser palhaço Eu preciso de ajuda Para quê? Você já vai ver Botijão, você teve um filho Xaverco, dá para você repetir o que disse? Ah, peraí, botijão Você não vai negar que o porquinho é a sua cara, não é? Então segura aqui, por favor Ah, claro, pois não E vê se ele me quebra o cofre, hein? Não, não, peraí, botijão Eu não tenho culpa se ele é a cara do pai Desculpa Vê se não exagera E da próxima vez Eu aqui vou fazer você ficar com uma cara de defunto Ah, não Agora vê se me escuta Olha, aqui dentro deste cofre Estão todas as minhas economias de um ano Xaverco, aqui dentro está todo o dinheiro que eu juntei com o meu próprio suor Ah, vá para cima de mim, botijão Mas que suor se você passa o dia inteiro roncando no banquinho do elevador Quem falou que eu fico lá roncando? Eu fico lá trabalhando Sentado o dia inteiro no banquinho, não é? Então não é você quem transpira Quem transpira é a sua... Olha aí, Xaverco Xaverco O que eu quero falar é que a ximoutrúfia não pode saber que eu estou economizando para comprar um presente para ela Ai, botijão, que bonito isso, não? Isso eu já sei O problema é que lá em casa não tem mais lugar para o porco Ah, tudo bem, você pode vir morar aqui comigo Eu estou falando deste porco Ah, bom, a culpa é sua, botijão Porque você que falou que não tinha lugar para um porco na sua casa E daí? E daí? Que esse aqui cabe em qualquer canto Agora você, né? Xaverco, que tal outra sacudidinha no seu cérebro, hein? Não, peraí, botijão Segura bem este porquinho Não se mexe Com todo respeito, botijão Não cai Da próxima vez eu te bato com o porco, entendeu? Bom, tá bom, botijão E aí? Você dizia que não tem lugar para o porco, e daí? É isso aí, Xaverco Só que agora piorou a situação Porque a minha sogra vai passar uns tempos lá em casa Outra vez a dona Grimaldolina por aqui, é? É, para você ver Então aproveita e diz para ela que eu mandei um beijão Não acredito, você gosta daquela mulherzinha Por que que eu vou dizer que não se é assim? Aliás, botijão Você também deveria gostar muito dela, viu? Porque ela é a cara da ximoutrúfia Oh não, Xaverco Pelo amor de Deus, não me fala isso Não, botijão Não, botijão Não, botijão, não fica assim, não É claro, meu amigo Olha, é claro que tem algumas diferenças, não é? Por exemplo, a idade, não é mesmo? Ah, mas não se preocupe não, botijão Porque daqui a algum tempo A ximoutrúfia vai ficar com a cara da mãe dela Perfeita Igualzinho Não, 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 botijão, não fica assim Leva a coisa pelo lado positivo Pensar que daqui a uns anos Eu vou estar casado com alguém como aquilo Não tem lado positivo Ah, meu amigo, é a vida, não é mesmo? Não, mas também tem uma coisa Se você daqui a alguns anos Vai estar casado com uma coisa como aquilo Imagina a coisa que ela vai ter em casa como marido, não é mesmo? Xaveco, me escuta O tempo vai passar Mas eu continuarei acumulando os anos E acumulando quilos Fica quieto Ah, tá bom Com o tempo eu vou continuar acumulando quilos Quer dizer, acumulando anos Mas tem uma coisa que eu nunca vou ter A inteligência Exata Claro, só me faltava essa O cara mais besta que pode existir na Terra O cara mais o quê? Besta Ah, sim, sim, claro Só uma besta mesmo Bom, afinal de contas O que é que você nunca vai ter aí? O que é? Falta de classe Vulgaridade Enfim, todas as qualidades Que a minha sogra tem pra dar, vender e negociar Bom, se você tá falando Bom, Xaveco A gente fugiu do assunto inicial Da nossa conversa Eu ainda não falei o que eu quero Que você faça pra mim O que você quer? Que, por favor Você cuide bem desse porquinho Que o guarde Que o cuide E que não tire o dinheiro daqui Nem com ganchinhos Nem com pinça Nem com nada que já inventaram Ou que ainda vão inventar Olha aqui, meu amigo Em primeiro lugar Só pra te lembrar Já faz muito tempo Que eu sou um homem honesto Por isso mesmo E em segundo lugar Também não sei onde eu vou guardar esse troço Eu não tenho lugar pra guardar isso aqui Isso é problema seu Dá licença E agora eu tenho que trabalhar E muito cuidado, hein? Não, peraí, Botijão Não é melhor você... Ah, meu Deus Por favor, entra Isso tudo vai dar certo, viu? Tchau, beco Você ganhou na loteria ou o quê? Eu? É, porque você não foi De onde é que você tirou tanto dinheiro? De onde eu tirei, é? É, sim E não vem me dizer que você economizou Porque eu não vou acreditar É, é, é Ah, sabe o que é? É que a mulher lá da farmácia Ela me emprestou o dinheiro Sabe aquela moça da farmácia Que atende no balcão? É Eu conheço só de vista Uma vez eu fui lá comprar umas coisinhas Mas eu acho que ela tá mais pra vovó Do que pra moça Bom, ela pode tá meio passadinha Mas ainda dá pra encarar Mas você reparou que Ela é muito amável, não é mesmo? Eu não sei o que ela tem De tanto amável E depois não me interessa Falar de uma mulher Que não tem o menor crepúsculo Eu seria escrúpulo É, seja o que for, viu? Mas que ela é uma desmiolada Ela é E não me interessa falar dela E por isso, com sua licença Que eu já vou indo, tá? Pois não, fica à vontade Senhor Lúcio, eu posso falar com o senhor um pouquinho? Eu não tenho dinheiro Não, 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 nada disso Não, não é dinheiro não Eu preciso sair um pouquinho Pra comprar um porco Um quê? Um porco Você tá louco? Ué, louco por quê? Pra que você quer um porco? Mas se ela te interessa Muito bem Então como comprar um porco demora Eu não te deixo sair Mas não vai demorar nada, seu Lúcio Eu só vou no mercadinho aqui perto É rápido Sei, depois você tem que levar o porco pra casa Ou sei lá, pra onde Não, não, não Eu vou trazê-lo pra cá mesmo Aí é que eu não deixo mesmo Mas por quê? Ora, porque aqui não é um chiqueiro Mas como o senhor é idiota, não? Sou o quê? Idiota Deixa eu explicar pro senhor Não vai explicar nada Eu quero que você vá embora agora mesmo Eu já falei Mas o senhor não tá entendendo Eu já disse Que saco Me dá o 306, por favor Pois não Aqui está Ah, senhor, obrigado Pela escada, por favor Está quebrada ou o quê? O elevador não Eu é que estou Mas como assim? Olha, meu senhor O senhor não imagina o incômodo que é Passar o tempo todo Neste banquinho Então, por favor Pela escada Obrigado Ai, infeliz Infeliz é você O quê? Você que começou Não era pra você Então, era pra quê? Petijão O que que você tem? Eu Eu não tenho nada Mas tem alguém que vai ter O Xaveco O Xaveco roubou o seu cofre Roubou E por isso, seu delegado Exijo que ele seja punido Com prisão perpétua Calma, calma Espere, botijão Você não pode exigir isso Então, manda fuzilar Bom, isso pode Não, não Isso também não Isso não pode Então, eu deixo ele ir embora Com todo o meu dinheiro E não faço nada Não, isso também não Isso também não Agora, se você insiste Em prestar a queixa A única coisa que podemos fazer É expedir uma intimação Mas... E se ele resistir A gente mata Isso, isso, isso Não, não O que que é isso? Sargento Como é que tem coragem De dizer uma barbaridade dessas? Por acaso é só pra isso Que serve a sua cabeça? Claro que não, delegado Também serve para pôr o meu cap É Sim, eu já percebi Já percebi E você me interrompeu Justamente quando eu ia dizer Algo importante O senhor? O senhor ia dizer algo importante? Sim E... E o que de importante O senhor ia falar? Gostaria que você Reconsiderasse sua decisão Nunca entre os nunca's Por que que eu faria isso? Botijão, é que Aqui Aqui Há uma coisa Que não entra na minha cabeça Só se for o meu cap Deixa eu ver No momento Como que não Cabe direitinho Sargento O que eu quero dizer É que aqui Há uma coisa Que eu não estou entendendo Ah, pois então Estamos quites Eu também sempre fui um lerdão Para aprender as coisas Sargento Faria a gentileza De permitir Que eu termine de falar À suas ordens, delegado Obrigado, sargento Como Eu ia dizendo Há uma coisa Que não entra na minha cabeça Não, 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 não Eu estava dizendo Que tem uma coisa Que eu não consigo compreender Não, não, não Que Há uma coisa Que é muito difícil De aceitar O suborno Que eu saiba O delegado Nunca aceitou Um centavo De mordida Porque com essa cara De cachorro bravo Que ele tem Não parece Mas é a pessoa Mais honesta Que eu já vi Na minha vida E tem mais Eu acho, sargento Que você vai receber Uma mordida Nunca Eu também sou honesto Só que é mordida Do cachorro bravo O que você disse? Desculpe Eu falei para o senhor Continuar latindo Sem interrupções O que? Não, não, não Para o senhor Continuar falando Sem interrupções Obrigado Bem Eu dizia que Há alguma coisa Que não cabe na minha Não, não, não Que tem uma coisa Que eu Não, não, não Que tem Vai Que eu Não, não 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 me parece lógico Muito, muito Muito, muito Ótimo Ótimo E agora Fala para a gente O que é que não parece lógico Bom, é que Já faz um bom tempo Que o Xaveco Largou a malandragem Pelo que sabemos Agora ele é uma pessoa Comportada Honesta e direita Não é verdade? Para que eu vou dizer Que não se é sim Mas delegado Isto é como uma doença grave O pior são as recaídas É verdade Você tem mesmo Toda razão Mereço um aumento É Até que merece Vou recomendá-lo Para uma promoção Verdade Para que te promovam Para o último andar De um prédio E te empurrem de lá Isto é ótimo Não, não, não Como é que é ótimo Botijão Você iria gostar Que subisse com você No prédio mais alto E te jogar Se bem que não tem jeito De subir com você Já chega, por favor E você Vai ou não vai retirar A sua queixa Não vou retirar Bem Está bem Bem Sargento Providencie o comparecimento Do Xaveco Às ordens, delegado Não, 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 não Não posso acreditar Você mesma me falou Que o Xaveco Tinha se convertido Em homem honrado Lembra? Por que que eu vou dizer Que não se é assim? Mas é pra senhora ver Ele saiu lá do hotel Assim que o seu Lúcio Desnegou a autorização Que autorizava ele A sair de lá, mãe Mas que estranho, né? Sim, é Mas, me fala Quem prestou queixa Contra o Xaveco? Sei lá A Sheila? Sei lá, mãe Eles Eu só me encontrei Com o sargento Lá no hotel E aí ele Disse que tinha Uma orde de prisão Contra o Xaveco E que a orde Era por roubo E que Ah, meu Deus Eu tinha encontrado Com o Xaveco Perto da escada Assim com um montão De dinheiro na mão, mãe Olha E será que Esse dinheiro todo Não era dele mesmo O próprio É Talvez mente Mas Ele me disse Que era um empréstimo Que a mulher da farmácia Tinha emprestado pra ele Aquela Lambisgoia Que mora aqui Pertinho de casa Ah, mas é claro Então filhinha Foi ela mesma Quem fez o anúncio Contra o Xaveco É isso mesmo E eu acho que o Xaveco Não quis devolver o dinheiro Que ela emprestou pra ele Claro que com certeza Que pode crer que sim Então ela que é a culpada Por que que ela foi ficar Emprestando dinheiro pro Xaveco? Não tem dúvida Olha Você acha que vai ser fácil Prender o Xaveco, hein? Foi a coisa mais fácil do mundo Veja só, delegado Eu estava passando Pela porta do mercado Com os olhos Como sempre bem abertos Quando de repente Vislumbrei A silhueta do suspeito Ele não conseguiu Ocultar os sinais De preocupação Que o denunciavam Claramente Depois Querendo dar uma Desperto Cinicamente Aproximou-se Para me cumprimentar Pessoalmente Mas eu com a minha Vasta experiência Em todos esses mistérios Segurei-o E o trouxe para cá Mereço um momento Não, não, não Peraí, sargento Só um minutinho Por favor Em primeiro lugar Eu gostaria de saber Por que é que eu estou sendo preso Porque foi acusado De roubo de propriedade alheia Ué, e quem foi Que me acusou disso, hein? Eu Ah, cala a boca, Botijão Eu não preciso de Você Sim Você foi tão tonto, Xaveco Que até deixou os cacos do porco No mesmo lugar Em que eu confiei O cofre pra você Botijão, peraí Eu posso explicar Delegado E se isso não bastasse Eu, como sempre Tão zeloso Em cumprir o meu dever Me permiti verificar Os bolsos do suspeito E deles extraí Este dinheiro Está vendo? E você vai negar Que esse é o dinheiro Que eu tinha economizado? Não, não vou negar nada, Botijão Mas o que acontece Como é que vai negar? Silêncio Silêncio Senhores Não, não, não Estou apenas cumprindo ordem Não, esquece Esquece É melhor você relatar Todos os acontecimentos Vamos, vai lá Vai Tá bom, sargento Muito bem, delegado O negócio é o seguinte Estávamos lá no hotel Botijão e eu, ok? Aí ele veio E me apresentou Um lindo porquinho E eu confundi o porquinho Achando que ele era filho do Botijão Entendeu? O que está dizendo? Não, o delegado pediu Para contar tudo direitinho Desde o início Não se faça de engraçadinho Não precisa contar Os mínimos detalhes Não, mas o delegado Espera, espera Antes que você prossiga Eu gostaria de saber O que fazia um porco no hotel Bom, eu estava trabalhando Como a chenchorista Como o chenchorista E você continua, é? O delegado perguntou Eu tenho que responder Mas é necessário dizer Que quando você fala em porco Está falando do cofre Ah, agora entendi É desses cofres de cerâmica Que tem o formato do Botijão Isso mesmo Ah O que você disse? Tá, tá, tá Muito bem Nós já entendemos Agora deixem o Xaveco prosseguir Muito bem, delegado O que acontece É que o Botijão Estava me contando Que tinha juntado dinheiro Para poder comprar Xaveco A gente combinou Que você não falaria Que eu estava juntando dinheiro Não, mas quem não pode saber disso É achar um truco Fica quieto Mas ela não está aqui Na delegacia Só que aqui tem um par de fofoqueiros Que pode soltar a língua É o que disse Espera, espera, delegado Aqui o importante é confirmar Que o dinheiro estava dentro do Botijão Quer dizer Dentro do porco Quer dizer Que esse dinheiro era meu E que ele queria roubar Não, não Esse Botijão não quis roubar nada Mas como é que você diz que não Se eu extrair o dinheiro Do bolso da sua calça Não, tudo bem Mas existe um motivo pra isso Eu vou explicar direitinho Que acontece que eu tive que ir Até o supermercado Pra comprar um porco Entendeu? Muito bem E esse porco tinha que ser Igualzinho ao outro Ao Botijão Isso mesmo Bom, mas é Não, não, não Desculpa Não é nada disso É que eu quero dizer Que o porco Ele tinha que ser igual E não tinha nenhum porco No supermercado Igualzinho ao Botijão E o Botijão Não é igual a um porco qualquer Porque Não, não Desculpa Também não é isso É que eu não achei Nenhum porco igual ao outro Lá dentro daquele supermercado Porque o porco que eu tinha Quebrou sem querer Sem querer Não acredito Não, mas é verdade Pode crer, Botijão Bom, aí é o seguinte Aí como eu não encontrei Nenhum porco Desculpa Eu ia dizer porco Quando deveria dizer Botijão É, bom Aí é o seguinte Não tinha nenhum porco Igualzinho ao Botijão Bom, você entendeu Foi Sim, a gente entende Acontece que as ideias Não se organizam muito bem Dentro da sua cabeça E preciso de uma pequena sacudida Não, não, Botijão Foi com todo respeito Abate a cabecinha É um porco Mas é um porquinho de raça Que eu acho que você é Fica quieto Não, Portijão Não precisa exagerar Na frente dos outros E da próxima vez Eu ralo a sua cabeça E ainda passo limão Botijão Posso saber o que o senhor Acabou de fazer? Outro dia eu explico com prazer Agora eu quero que continuemos Esclarecendo as coisas Que estávamos falando Que coisas? Bom, eu não vejo por que o Xaveco Ir até ao mercado Comprar um cofre igual Ao que ele quebrou Para mim, bastaria Que ele tivesse ido ao Botijão E deixasse o Botijão Sem querer Acidentalmente Eu quebrei o seu cofre Mas não tem problema Aqui está o seu dinheiro Olha Nisso você tem toda razão Mereço um momento Perdão Eu só falei O que o Botijão Já estava pensando Vamos ver, Xaveco Me diga Por que você não agiu assim Como disse o sargento Não sei Já chega Todas as provas Incriminam este indivíduo Desta forma Eu exijo que ele seja punido Imediatamente Com todos os rigores da lei Você pensa que é fácil assim, é? Você acha que o delegado Vai sair por aí Aplicando lei sem motivo? Vamos lá, delegado Responde Também não precisava responder Com tanta profundidade Delegado Agora eu quero ver Rouba essas aqui Que eu roubar? O que é isso, sargento? Peraí Já faz tempo Que eu sou uma pessoa honesta Você faça de palhaço Você sabe que o jogo Já está fechado Ah, está fechado? Claro Ah, então piorou, pô Porque se já é difícil Roubar com ele aberto Imagina fechado, não é? Tá, 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 tá Rouba isso aqui E me dá conta de tudo Ah, pra quê? Se eu já perdi mesmo Tá, tá bem Mas, e aí Como é que a gente fica, hein? Bom, vamos ver Bom, no primeiro jogo Você ganhou o estádio do Morumbi Isso Muito bem, no segundo Eu ganhei o Museu do Ipiranga Isso E no terceiro você ganhou o bondinho do Pão de Açúcar Tá Ah, não, não, não Espera, espera O terceiro foi dobrado Ah, é verdade Bom, então eu te devo dois bondinhos do Pão de Açúcar, ok? Isso Ah, escuta Falta outro Não eram quatro Não, mas peraí Mas esse eu ganhei Eu já sei Acontece que eu não lembro o que a gente apostou Bom, o que a gente apostou Ah, o delegado Ah, ainda bem que você ganhou Eu não quero dizer que o delegado tá aí, viu? Ah, ah, oh Sargento O que está fazendo aqui? Quem? Eu? Sim Ah, é que Ah, é que eu Eu passei por aqui E vi que Que o Xaveco Estava muito deprimido Então eu me lembrei daquele outro preso Que também estava muito deprimido E que acabou se enforcando Não É? Ah, sim E você decidiu Jogar dominó Como uma espécie de terapia ocupacional Para salvar a vida dele Isso Mereço um aumento Não, não Só um minutinho, delegado O sargento não entrou aqui Pra impedir que eu me enforcasse Mas sim Pra tentar me enforcar Pra enforcar você? Sim, pra me enforcar nesse monte de dívida do jogo Ah Que boa tirada Muito boa Agora vamos para a minha sala Que temos muito trabalho a fazer As ordens, delegado Não, não Sargento Deixa a porta aberta mesmo, tá? Ah, sim Tá bom É que é pra ventilar a cela Tá muito calor aqui dentro Não é mesmo? É, realmente ela precisa de muita ventilação Mas meu caro Xaveco É muito mais conveniente que ela fique fechada Mas por que? Para não entrar nenhum ladrão Ah, não, não Não acredito que o Xaveco seja ladrão Nem eu, mamãezinha A culpa toda é daquela mulher que você falou Qual mulher? A mulher da farmácia Aquela que emprestou o dinheiro Ah, mas por que que a senhora acha que a culpa é dela, hein? Porque ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão Porque por algum motivo ela emprestou esse dinheiro É, por que que eu vou dizer que não se é sim O Xaveco e a mulher da farmácia tem relações íntimas Não será íntimas Pois seja o que for Mas que aí tem Tem Ah, Botijão Você sabia que quem deu queixa contra o Xaveco foi a própria mulher da farmácia? Não, não sabia Pois não? Em que posso servi-los? Sabe o que que é, Sargento? É que nós viemos aqui pra dar uma explicação assim do assunto Eu acho que é... Desculpe, mas eu não entendi nada Dá pra falar um de cada vez? Dá sim É Meu amor, fala você Oh, Botijão E eu acho que é você que tem que explicar essa explicação É que eu estou com vergonha Talvez mente, Botijão Mas é o certo Tem razão É... É melhor você Tem razão Não, é melhor você Não, você Não, você 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 Ai, 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 já chega Eu tive uma ideia Por que que vocês não tiram do cara ou coroa? Mas, ó, o senhor sabe que é uma boa ideia Olha, cara eu ganho e coroa você pega Tá bom Não Ei, isso é trapaça Ah, tá bom, tá bom Mas eu, olha, eu jogo a moeda, hein Está bem Coroa Cara, perdeu Mas você não me deixou ver Oh, Botijão Por acaso você não confia mais em mim, hein Bem, assim é Tá bom Se você confia, então você pode começar a falar o que você veio aqui falar Ah, está bem Ah, bom O caso é que, é O caso é que eu tenho que falar diretamente com o senhor delegado Ah, e por que que você não falou logo? Estava eu aqui fazendo meu relatório E vêm vocês me atrapalhar O que está acontecendo, sargento? Não, nada É que o Botijão e a xiboutrúfia Com licença Delegacia de polícia sou o disporro Como? Onde? Claro, com certeza Entendido E obrigado Delegado, é uma emergência Quer que eu vá verificar? Ah, claro Com licença Pode ir, vai Bom E vocês? Falem Suponho que gostariam de dizer algo Exatamente Eu gostaria, sim Pois bem Sou todo ouvidos E o Botijão é todo estômago Que? Não, não, não Olha, é que o Botijão é um cara legal E ele tem uma coisa pra falar Ah Ah, sim E imagino que o Botijão veio para retirar a queixa que fez contra o Xaveco Bruxo, bruxo, bruxo Não, não, não É, não tem que ser bruxo É a experiência que os anos dão Ah, então é isso Então o senhor deve ter assim uns 90 anos de experiência Bom Bom Digamos que é um pouco menos Mas em todo caso É claro que o Botijão ia se arrepender de haver prestado uma queixa contra o seu melhor amigo É isso mesmo, seu delegado Todo esse tempo eu estive pensando e cheguei à conclusão que tudo aconteceu exatamente como o Xaveco explicou A culpa não foi dele É que o Botijão não quis me falar nada Porque ele não queria me falar que ele estava economizando dinheiro pra mim, sabe? E sabe por que que ele estava economizando? Para dar um presente a você Bruxo, bruxo, bruxo Não É que isso também tem lógica É, isso aí é a coisa da experiência, né? Olha, eu fiquei de boca aberta com os 90 anos, viu? Mas eu acho que no seu caso são assim uns 100, 120 Ó, ó, me desculpe a minha capacidade Mas é que quando eu digo uma coisa eu digo outra Assim é como tudo Tem coisas que eu nem sei Eu tenho ou não tenho razão Não, desta vez não tem Porque uma coisa é a cara de múmia que tem o delegado E a outra é a experiência que ele pode ter Bom, é que olha bem, olha bem pra cara dele Que ele tem mesmo Ouça, o que vocês acham Se eu for logo libertar o Xaveco? Ah, tá bom, tá bom Com licença, eu não demoro Acho que é melhor assim também, delegado Ai, coitadinho do Xaveco, né? Ele deve ter sofrido muito a falta de libertinagem Não seria liberdade? Pois seja o que for Mas quem ele sofreu, sofreu É E tudo por minha culpa Pra que que eu vou dizer que não se é assim, mas Ó, e ainda bem, viu? Que você teve a coragem de confessar Que um erro qualquer equivocação pode cometer Como? E quer dizer que uma equivocação Qualquer erro pode cometer Mas que finalmente tudo saiu bem E não tiveram lamento pra lamentar Como? Que não tiveram lamentos Não, não, quer dizer que Que não tiveram desgraça pra lamentar Sim, sim Cuidado, cuidado O que foi? Por aqui, por aqui O que aconteceu? É ali no fundo O que foi? Mas o que será isso? O que que foi? É que essa senhora foi vítima de uma agressão selvagem E quem é ela? A senhora da farmácia Não me importa, não me importa, não me importa Não me importa, não me importa Que vocês me prendam Essa mulher levou o que merecia Por ter prendido o xaveco E vocês ainda vão me desculpar Porque vocês sabem que quando eu digo uma coisa Eu digo outra Assim é como tudo tem coisa que nem sei Eu tenho ou não tenho razão? Sui, sui Sui, sui E você tem uma coisa que não tem 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 coisa que já tem coisa que não 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 tem coisa que nem coisa que não tem 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 coisa que